E outra situação que chama a atenção nos campos gerais, aconteceu em Irati, também perto de Ponta Grossa. O segurança de uma festa de igreja, por causa de uma rixa, atirou em vários rapazes. É isso mesmo, Alexandra? Segurança em festa de igreja, atirando em várias pessoas? É isso mesmo, Thais. Uma situação bastante absurda, né? Pensa uma pessoa que foi contratada para fazer a segurança, atirar em outra e a motivação seria vir uma rixa. As imagens mostram um momento, então, que o segurança de uma festa de igreja lá em Irati atira e dispara contra a vítima e ainda aponta o revólver para várias pessoas. A vítima, após a situação, amigos tentaram socorrer esse homem, colocaram ele num veículo para levar para o hospital e aí, acreditem, o veículo capotou nesse trajeto. O homem baleado e os feridos desse acidente foram socorridos e encaminhados à Santa Casa de Irati, onde permanecem internados. A polícia civil investiga o caso, já identificou quem é o atirador, mas ainda ninguém foi preso, Thais. Ok, Alexandra, obrigada pelas informações. Uma boa noite para você.